Convite animado do Mundo Bita para editar Vídeo completo de convite animado para editar do Mundo Bita Neste vídeo você pode estar editando a música, pode colocar a música do tema Mundo Bita de aniversário Pode estar colocando a foto no convite E você também pode estar editando ele no aplicativo Vídeo Make Você pode baixar ele lá na Play Store Neste convite também tem como estar editando o local, a data e as horas do dia em que irá ocorrer o aniversário Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Tem muitos convites de diversos temas aqui no canal Muito obrigada e até o próximo vídeo